Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de R$ 88.093,00 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá nessa divisão. R$ 88.093,00 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. R$ 5,00 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 5. Vamos escrever aqui, 0 vezes 5 é 0, porque é nem uma vez 5. 1 vezes 5 é igual a 5, 2 vezes 5 é igual a 10, o próximo resultado é 15, depois vem 20. 5 vezes 5 é 25, depois vem 30, o próximo resultado é 35. 8 vezes 5 é igual a 40, 9 vezes 5 é igual a 45. Basta começar no 0 e adicionar 5 em cada etapa, que você escreve todos esses resultados aqui de maneira muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 8 é maior do que 5, já dá para começar numa boa e eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 2 vezes 5 é 10 que passa, então o número procurado é o 1. 1 é o primeiro algarismo do quociente. Uma vez 5 é igual a 5, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. Naturalmente, 8 menos 5 é igual a 3, até porque 5 mais 3 é igual a 8. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 8 bem aqui. Muito bem, agora temos aqui o número 38 e novamente eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 38 sem passar? Veja que 8 vezes 5 é 40 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 5 é apenas 35. Escrevo 7 aqui no quociente. 7 vezes 5 é 35, escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. 38 menos 35 é igual a 3, até porque 35 mais 3 é igual a 38. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 0 bem aqui. Acompanhe. Pronto, agora temos aqui o número 30 e novamente eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 6 vezes 5 é igual a 30, pode dar igual, só não pode passar. Então o número procurado é o 6, escrevo aqui no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa realmente é muito fácil. Eu tenho certeza que você concorda comigo, porque 30 menos 30 é igual a 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 bem aí. Agora eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 2 vezes 5 é 10, que passa de 9. Então o número procurado, mais uma vez, é o número 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 5 é igual a 5, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que 9 menos 5 é igual a 4, até porque 5 mais 4 é igual a 9. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso este 3. Acompanhe. Agora eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 43 sem passar? Veja que 9 vezes 5 é 45, que passa de 43. Então o número procurado, neste caso, é o 8. Escrevo bem aqui no quociente. 8 vezes 5 é 40, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 43 menos 40 é igual a 3. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismos visíveis para baixar, o que isso significa? Isso significa que na divisão de 88.093 por 5, o quociente inteiro é 17.618 e o resto é 3. Como o resto foi diferente de 0, podemos dizer que 88.093 não é divisível por 5. De fato, um número só é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Este aqui termina em 3, então ele não é divisível por 5. Por exemplo, se você quiser dividir 88.093 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 17.618 livros e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí é muito simples, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o zero, formou-se aqui o 30 e a gente vai fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Primeiro, deixa eu puxar esse 30 aqui para cima. Pronto, assim está bem melhor. E agora sim, vamos raciocinar. Qual o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, pode dar igual a 30? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Muito bem, escrevo 6 aqui no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 30 menos 30, naturalmente, é igual a zero. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. E nós podemos dizer que o quociente exato da divisão de 88.093 por 5 é 17.618,6. Por exemplo, se você quiser dividir 88.093 igualmente entre 5 pessoas, cada uma delas vai receber 17.618,60, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. É bom que você saiba que a gente pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Então, quando eu escrevo 88.093 sobre 5, bom, essa fração é igual a 17.618,6. Lembre-se que escrever o zero ao final de um número decimal é opcional. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar este vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!